Olá pessoal, amigos, colegas, esse videozinho aqui é mais um vídeo da série da parte de cardiologia que eu tenho abordado aí nos últimos vídeos há algumas semanas e hoje eu quero falar do kit de cardiologia básica por que básica? Porque você não precisa do cardiologista para operar esses equipamentos um technician, um auxiliar veterinário bem treinado, ele consegue operar e te dar uma avaliação legal então aqui a gente tem, isso aqui é um dos que eu uso, tem outras marcas então a gente tem aqui o módulo de eletrocardiograma o notebook para você depois enviar os traçados para lá da distância a gente tem um bom estetoscópio nós temos o doppler vascular o aparelhinho para a gente ouvir o pulso direitinho na hora de aferir pressão o esfignomanômetro a pera para operar o esfigno a mangueirinha condutora da pressão e o kitzinho de vários tamanhos aqui de manguitos para você usar o mais adequado e às vezes até um humano, um grandão assim para o Rottweiler, São Bernardo, Fila Brasileira os cães de grande porte e de pote gigante então esse aqui é o kitzinho básico cardiológico que você pode adquirir, que não custa tanto assim você consegue ter uma unidade de negócio no seu estabelecimento e trazer acessibilidade, conforto em realizar esses exames perto de você, trazendo o veterinário próximo ali do clínico e oferecendo rapidamente ali esses exames para o seu cliente para ele não ter que se deslocar até o laboratório para fazer esses exames básicos cardiológicos e uma avaliação cardiológica básica ok? então era isso que eu queria mostrar para vocês depois quem quiser faz um comentário me pede algumas indicações tem algumas marcas de eletro, de módulo de eletrocardiograma que a gente já conhece, pode recomendar e podemos comentar sobre valores quanto que custa para investir nesses equipamentos então a gente está inteiramente à disposição é só comentar no nosso vídeo que a gente responde legal? um grande abraço a todos aí fiquem com Deus e até o próximo vídeo